Percebo aqui hoje o oftalmologista Nelson Soares de Mello, presidente da Credialto, que todo mundo conhece, mas hoje ele não vem aqui na condição de presidente da Credialto, ele vem aqui na condição de oftalmologista. Aliás, o primeiro oftalmologista a se estabelecer com uma clínica em Pioí. Doutor Nelson está completando 30 anos de clínica de oftalmologia em Pioí. É isso mesmo, doutor Nelson? Perfeito, Doutor Nelson. Nós completamos agora 30 anos de... fazendo Pioí enxergar melhor, né? 30 anos. Aliás, doutor Nelson, os anos... você chegou em 78. Os anos 77, 78, marcam assim uma temporada... eu estive fazendo uma pequena pesquisa sobre isso... uma temporada de retorno de alguns Pioíenses que se formaram em medicina. Por exemplo, doutor César Batista, pediátrica, chegou em 77, está com 31 anos em Pioí. Doutor Wallace chegou em 78 também, está com 30 anos também de profissão em Pioí. Quer dizer, foi um período de retorno dos médicos, dos filhos de Pioí médicos, né? Período interessante, né? É verdade, a gente observa que muitos Pioíenses saem e vêm para estudar fora e depois não retornam. É, exatamente. E às vezes o Pioí fica carente de profissionais, porque o sujeito acha oportunidades melhores e fica fora, né? Mas eu achei que o Pioí precisava de um oftalmologista, na época não tinha. Eu, com o ideal de estar sempre servindo na cidade, resolvi vir para cá, minha família toda aqui, né? Exatamente. E quando foi exatamente, doutor Nelson? Bom, foi, eu comecei a atender aqui em setembro de 77, né? Foi mais ou menos dia 9 de setembro de 77. Foi em 77 ou 78? 77, né? Fez agora no final do ano passado. Ah, agora então você compreendeu? Eu comecei a montar o consultório aqui, que eu comecei a atender, né? No início de 78 eu já passei a atender definitivamente quem foi. Ah, sim. Aí foi a oficialização da sua clínica mesmo, né? Pois é, agora, doutor Nelson, como é que foi essa chegada em Pioí aos, por volta dos 30 anos de idade, recém-formado, né? E essa coisa de ser o primeiro na sua área, como é que foi isso? Você se sentia preparado para enfrentar essa tarefa, essa missão aqui? Luciano, a verdade é a seguinte, hoje eu sinto que os médicos que formavam naquela época, eles saíam das faculdades mais bem preparadas. Nós não tínhamos realmente nenhum receio, nenhum medo para poder enfrentar a vida de médico, né? Tínhamos uma formação muito boa. A faculdade que eu estudei, doutor Wards, doutor Rui, você vê que são médicos muito bem preparados, né? Então, eu vim tranquilo, a gente abriu o consultório, comecei a clinicar, a fazer cirurgia na época, né? Me lembro ainda do primeiro cliente que foi consultar comigo, isso foi muito interessante, muito gratificante. Até hoje a gente tem esse carinho especial por essas pessoas que acreditou no trabalho da gente. Pois é, nós fizemos uma pequena pesquisa, eu vou traçar mais ou menos aqui o pano de fundo da Piauí de 1978, quando da chegada do doutor Nelson aqui. Então, vamos lá, vai confirmando aí para mim. O prefeito de Piauí era o senhor Álvaro Moreira da Silva. Álvaro Moreira. Álvaro Moreira. O bairro Nova Esperança, que hoje é o mais populoso de Piauí, estava sendo lançado. Estava sendo lançado, não tinha nenhuma casa lá, né? Não é verdade? O Grêmio da Juventude Piauí estava no auge. Chegou a frequentar o Grêmio? Claro, fui sócio, fui sócio do Grêmio até depois de... Mas na adolescência, né? Depois de retornar para Piauí ainda foi muita festa, né? Continuou, completava 11 anos, estava programando uma festa, um baile com o conjunto A-Sonset. Está registrado aí. O Rotary estava comemorando 10 anos de fundação em Piauí de 1978, né? O Banco do Brasil estava iniciando a construção da sua sede própria. Isso é bom para as pessoas verem como era a Piauí da época que o Doutor Nel chegou aqui, Doutor Wallace, Doutor César, né? Uma boa cidade, mas tinha algumas carências ainda, né? Tinha muitas. A cidade era bem carente de algumas coisas. Pois é. O restaurante que as pessoas frequentavam era o Terraço Belas Artes. Você se lembra? Lá na rua Modesto Caldeira, ali bem... Onde é o Cazu, mais ou menos ali onde é o Cazu, né? E estava começando naquela época, é um fato interessante, uma campanha de arrecadação de fundos para a construção do Parque Tunico Gabriel. Naquela época, estava iniciando. Mas com o Mittermeier, era o cabeça da comissão... O Cazu, é... Essa turma toda aí. Então, essa era a Piauí quando o Doutor Nelson chegou. E aí, Doutor Nelson, você se sentia preparado? Você tinha feito uma especialização também, não tinha? Onde? Como é que foi? A especialização foi em oftalmologia mesmo, né? Eu formei na Faculdade de Ciências Médicas em Belo Horizonte e fiz a residência e especialização em oftalmologia na Santa Casa de Belo Horizonte. Na Santa Casa de Belo Horizonte. Quer dizer que a sua bagagem, como você está dizendo, os médicos daquele tempo tinham uma bagagem mais sólida. Você considera que eles tinham um conhecimento médico mais sólido? Eu tenho a impressão que nós tínhamos uma oportunidade maior de estar praticando a medicina na escola de medicina do que hoje. Hoje parece que o aluno sai da faculdade formado com o diploma na mão, mas sem a experiência prática necessária para enfrentar eles, tem mais dificuldade hoje. Quem foi seu primeiro cliente? O primeiro cliente foi o Edson Joaquim dos Santos. Edson Joaquim dos Santos. Muito bem. O Edson hoje ele mora em São Roque, é dono daquele posto de gasolina ali na entrada da cidade de São Roque. É um marco histórico na sua carreira então, a presença do Edson, né? E temos a maior amizade até hoje, ele continua o meu cliente, a família dele. É muito interessante, eu estava no consultório montando os aparelhos, eu estava lá parafusando os aparelhos ainda, nem estava com o consultório totalmente pronto, ele chegou e pediu se eu podia atender. Eu falei, ó, você espera uns 30 minutos aí, já vou acabar de montar esse aparelho aqui que é necessário e tal. E fiz o exame dele, foi o primeiro exame oftalmológico que eu fiz aqui em Pioí. Foi o start, né? Nelson, o que mudou na oftalmologia de 77 para hoje? O que mudou? Se é que mudou? O que mudou realmente é na parte tecnológica, principalmente para cirurgia, né? A parte clínica continua a mesma, essa não muda assim com 100 anos, é um tempo muito pequeno para mudar uma doença, vamos dizer, né? Ou o tratamento dela. Mas hoje existe muitos recursos tecnológicos para fazer cirurgia, que tornou as cirurgias oftalmológicas muito mais seguras e simples, né? E com resultados muito melhores. O nosso papo com o Dr. Nelson continua daqui a pouquinho. Vamos a um pequeno intervalo. O nosso papo com o Dr. Nelson, 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 o